Seguinte, você sabe como viver do agora? Pois é, muita gente tem dificuldade, mas hoje eu vou falar disso através de um livro que eu li. Mas antes, vai curtir o nosso vídeo, certo? Para dar uma força aqui para o nosso canal e disseminar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e não se esquece de ativar o alerta de vídeos do nosso canal, certo? Que vai ter vídeo todos os dias às 7 horas da manhã, tudo bem? Seguinte, esse livro aqui, que eu li, já tem um bom tempo, é muito interessante, muito bacana. Fala muito dessa questão do viver no presente, certo? O nome do livro é O Poder do Agora. Um guia para a iluminação espiritual. Muito interessante. H. Hart Toll, o nome do livro Poder do Agora. E esse livro aqui é muito, muito bacana, muito interessante. Tem uma versão dele comprimida, essa é a minha versão, é comprimida. Tem tudo como na versão que tem as orelhas. E eu digo para vocês, é muito, muito, muito interessante para quem quer entender um pouco e ter também noção de como viver no agora, nesses tempos modernos, onde nossa cabeça vive muito acelerada, às vezes muito no passado, outras vezes muito no futuro, mas pouco ou nunca do agora. E esse livro fala muito disso daqui, sobre viver no agora. Gente, é incrível, é muito interessante. Eu vou ler até um trecho desse livro aqui. Eu vou escolher aqui uma parte aqui em aleatório, que pode combinar aqui com a gente. É muito interessante. Eu vou pegar aqui um trecho falando sobre se libertando da infelicidade. E infelicidade reflete muito o quê? Às vezes, excesso. Tanto de passado como de futuro. Olha só. Muito interessante isso aqui, olha só. Sobre reclamar. Reclamar é sempre uma não aceitação de algo que é. Essa atitude contém invariavelmente uma carga negativa inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Uma atitude originada no nosso discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Ou seja, viver no agora é viver com gratidão. É viver agradecido das coisas das quais você já tem. E não pedir pelas coisas das quais você quer. E nem reclamar pela ausência delas. É muito interessante esse livro. Gente, recomendo demais esse livro, O Poder do Agora, do Eichhart Tolle. É muito, muito, muito interessante. Eu acho que é assim a pronúncia, né? Eichhart Tolle. Pronto. Eichhart Tolle. Que é osso pra acertar a pronúncia de pronomes, assim, de nomes de pessoa em língua estrangeira. Mas enfim. Aqui é o livro pra vocês, O Poder do Agora. Recomendo demais, certo? Pra vocês entenderem um pouco sobre como viver no agora. Desacelerar um pouco mais a mente de vocês. E, consequentemente, aprender mais e melhor sobre como viver no agora. Tudo bem? Então é isso. Curte, compartilhe e dissemina esse vídeo pra o máximo de pessoas possíveis. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.